Ora viva malta! Bem vindos ao novo jogo do Euro 2016 em Crocos. Hoje é o dia da segunda jornada desta competição. Podem recordar primeiro como estão as classificações de cada grupo após a primeira jornada. E agora podem ver quais estarão os jogos da segunda jornada que estarão hoje em jogo. Agora vamos lá então dar início à segunda jornada, malta. Já sabem como é que isto funciona, não é? Vamos abrir então mais oito saquetas. Cada cromo vai se contar como um golo, sendo que um brilhante conta como dois golos. Já sabem, aqui também está por jogos de grupos. Portanto, aqui o grupo A, os dois do grupo A, dois do grupo B, dois do grupo C, dois do grupo D, dois do grupo E. E os dois do grupo F, onde está aqui então Portugal, que hoje joga com a Áustria. Vamos então aqui começar a abertura da primeira saquetas. E começamos com um golo para a Inglaterra, Jack Wilshere. Depois temos então aqui o Diego Costa, da Espanha. Portanto, um golo para a Espanha, que ficou a zero na última jornada. Um golo para a Turquia, que a Turquia então empata de imediato. E mais um golo para a Espanha. Portanto, a Espanha volta a colocar-se à frente e um golo para a Albânia. Portanto, a Albânia já a ganhar a anfitriã França. Vamos à segunda. Portanto, começamos com o Pili e o Pudkiv. Eu não vou dizer os nomes, é claro. Portanto, um golo para a Ucrânia. Depois aqui um jogador da República Xetca, que está a ganhar à Croácia. O Jesus Cristo, golo da Turquia. A Turquia a empatar. Mais um golo para a República Xetca. E um golo para a Hungria. Hungria a ganhar à Islândia. Vamos à terceira. Vem aí um brilhante, malta. Pelo menos um, mas acho que é só um. Portanto, Ferreira Carrasco, aqui da Bélgica. Portanto, Bélgica a ganhar à Irlanda. Um golo para a Ucrânia. 2-0. Um golo para a Suécia. Um golo para a Islândia. Portanto, a Islândia é para estar com a Hungria. E, brilhante da Suíça, que lhe dá, então, 2 golos. A celebração da Suíça. 2 golos dá 2-0, então, contra a Romênia. Quarta, saqueta, malta. Portanto, cromo duplo da Bélgica. Um golo para a Bélgica. 2-0. Depois, temos, então, aqui mais um golo para a Islândia. 2-1. E um golo para a Áustria. Portanto, sofremos de cá o nosso primeiro golo. Já estamos a perder de novo. Depois, um golo da Croácia. Croácia, onde é que ela está? Está aqui, a reduzir para 2-1. E um golo da Alemanha, a ganhar, então, à Polónia. Vamos, então, à quinta. Quinta ou sexta? Já nem sei. Acho que é a quinta. É a quinta. Portanto, o golo da Rússia, a ganhar a Eslováquia. 1-0. Depois, aqui, um golo da Itália, a empatar com a Suécia. Um golo da Irlanda do Norte, que reduz para 2-1 com a Ucrânia. Golo da Polónia, a empatar com a Alemanha. Mas a Alemanha volta a colocar-se à frente. 2-1. Vamos à sexta. Portanto, temos, então, um golo da Áustria. Infelizmente, para nós, já estamos a perder 2-0. Depois, aqui, um golo da Itália. 2-1. A frente. Aqui, a Turquia passa para a frente com a Espanha. 3-2. Mas a Espanha volta a empatar. 3-2. E um golo da Alemanha. Passa, então, a ganhar 3-1. Vamos à penúltima. Olha! É verdade. Eu esqueci de dizer uma coisa. Isto vai se parecer, se calhar, um bocadinho batota. Mas a verdade é que os top players, esqueci-me, também valem por 2. Porque são top players e têm que ser os melhores jogadores, não é? Isto vai parecer um bocado batota, eu sei, malta. Mas, enfim, somos portugueses, não é? Portanto, Cristiano Ronaldo, top player. Cada top player, então, o que também equivale a 2 golinhos. 2 golos do Cristiano. Não faz sentido, não é? Portanto, 2. O que dá, então, um empate para a Áustria. Isso parece um bocado batota, não parece? Mas não interessa. Isto também é um jogo. Portanto, Turquia. Gol da Turquia. Está para aqui. Depois, um golo da Espanha. Isto está, mesmo, muito rinhido. 4 igual. Depois, da Itália. Portanto, 3-1. E um golo da Inglaterra, que faz, então, 2-0 contra Gaulas. Vamos, então, à última. Vai que o top player agora vai servir para todos, não é? Quem sabe se não aparece o top player da Áustria. Vamos, então, aqui para a Bélgica. Gol para a Bélgica. 3-0. Um golo para a Irlanda do Norte, que empata com a Ucrânia. E cá está. 2 pontos. 2 golos para a Espanha. Fica 6-4. Aí, grande resultado. Era bom que fosse um jogo assim. Aí, Ucrânia. 3-2. E, mesmo no final, já em desconto hoje, a Áustria consegue ganhar a Portugal. 3-2. Aqui ficam os resultados desta jornada. Aqui fica a classificação dos grupos. Por hoje é tudo, malta. Cá estaremos daqui a uns dias para a continuação do Euro 2016 em Cromes. Tchau. Tchau.